Salve galera, e aí? Beleza? Pessoal, não acredito que eu perdi quase uma hora de filmagem Já ia jogar os arquivos aqui pra edição Tava fazendo assim um modzinho, né? Fazendo uma modificação aqui nesse mini arcade Muita gente conhece como Bartop ou Mini Fliperama E galera, eu perdi tudo porque eu tô gravando com uma nova câmera Eu fui mexer lá na parte de configuração e funções dela E apaguei praticamente todos os vídeos da modificação que eu tava fazendo Nesse Mini Fliperama aqui Eu tava adicionando, galera, essa caixinha de som aqui Na verdade eu já terminei, né? Já fiz o vídeo, já adicionei E porque é o seguinte, há um tempo atrás, cerca mais ou menos de um ano A gente construiu esse Mini Arcade aqui Só que ele é muito grande e sobra um espaço legal na parte de trás dele Pra gente dar a possibilidade de criar novas ideias, novas coisas, né? Então eu peguei e resolvi adicionar essas caixinhas Bluetooth Pra quem conhece aí que toca música pelo celular Ou então se você coloca um... Deixa eu ver se é aqui... Ou então se você coloca um pendrive nela Ela também vai tocar Isso aqui é bem útil, tem bateria interna e tudo Eu falei, já que tem um espaço na parte de trás do Mini Arcade Vamos fazer uma adição aqui Aí fica assim, caixinha e fliperama, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui como ficou É uma pena que eu perdi toda a parte de construção, ligação de fio Mas eu vou tentar explicar pra vocês mais ou menos o que eu fiz Então bora lá! Então galerinha, aqui é o seguinte Eu vou remover essa parte da estrutura, né? Na verdade isso aqui é onde ficavam os alto-falantes antigos Eu até tive que trocar toda essa placa aqui, né? Eu vou soltar aqui só pra vocês verem o serviço que foi feito É bem legal, galera Esse tipo de arcade aqui em si, como que ele foi feito Geralmente muita gente utiliza a própria Raspberry pra fazer Ou então já compra pronto com a Pandora Box, se eu não tô enganado Eu acho que eu fui o único youtuber até hoje E não tenho certeza, né? Não posso afirmar 100% Que fiz de um jeito assim, totalmente diferente Aqui eu vou mostrar pra vocês a parte que a gente fez de modificação Essa plaquinha aqui, antes de eu tirar Essa plaquinha aqui com a USB, cartão de memória A parte de ligar e aqui os botões Eu cortei aqui, se você ver Olha aqui É essa parte aqui só que eu coloquei ali Eu tinha duas caixinhas dessas Aqui os botões Olha os botões ali Ou seja, eu fiz um corte aqui com a micro-retífica Cortei tudo aqui e adaptei ali E o alto-falante aqui a gente jogou nas costas do fliperama Vou mostrar pra vocês aqui E é bagunçado mesmo É só quem conhece aqueles fliperamas modelo antigo, né? Hoje em dia é mais Nutella, é mais plug and play Antigamente era fio demais aqui, ó Tá todo o sistema de placa, tá tudo aqui, ó E tem, é o seguinte São três alto-falantes Esses dois aqui, ó Esse da ponta e essa outra extremidade aqui São o do fliperama Por quê? O fliperama ele trabalha independente da caixinha Bluetooth O que que isso significa? Se eu quiser jogar o game, né? Do fliperama E escutar apenas o som do fliperama Eu vou conseguir Agora se eu quiser usar apenas a caixinha Ouvir uma música mais alta Que a caixinha tem bem mais potência A gente consegue também, entendeu? Então é tudo separado Aqui é a parte da bateria Da caixinha A parte do, digamos que Do display frontal dela, né? Onde a gente conecta USB e tudo E lá atrás eu vou abrir Pra mostrar pra vocês O alto-falante Então trabalha tudo independente Se eu quiser ligar só o fliper E jogar só com o áudio do game Consigo Se eu quiser ligar só a caixinha E espetar o pendrive aqui Ou usar pelo celular também Eu consigo tudo independente Se quiser usar os dois também junto Dá também Então eu vou abrir lá pra mostrar pra vocês Bora lá Então galerinha Ficou dessa maneira Que é a parte de trás, né? A gente colocou esse alto-falante Fiz o recorte aqui com a serra-copa Uma pena eu ter perdido toda a gravação E aqui, ó Tá a gradezinha de proteção Pra gente não ficar encostando, né? Vou tirar aqui, ó Já removi os parafusos E vou abrir pra vocês verem E você pode ver aqui, ó Curiosamente É bem bagunçado Conforme aqueles fliperamas antigos Eu tenho uma história bem legal Pra contar pra vocês Contar no final desse vídeo A respeito de como eu aprendi A mexer nesses fliperamas antigos E galerinha Conforme eu falei pra vocês A placa frontal aqui É a respeito lá da caixinha bluetooth E aqui vem o cabo dela, ó Pro alto-falante Então fica assim É uma bagunçada de fio? É Porque aqui tem várias adaptações Conforme eu falei com vocês Eu acho que foi um dos únicos Ou foi o único, na verdade Youtuber Ainda que fez Essa modificação Isso aqui, galera Era aqueles mini consoles chineses Se eu não me engano Chama Poukit Depois eu vou colocar No final desse vídeo aqui Você entra Que eu vou mostrar Qual que é o aparelho em si Pra vocês E o que eu fiz? Eu desmembrei a tela dele, né? Imagina aí um PSP A gente pegou a placa dele Ele vem com o cabo flat E eu espelhei a placa Pra frente assim, ó Que é justamente a telinha Na parte frontal dele E a placa dele Eu fiz todas as ligações Dos botões, ó Eu puxei, né? Todos os botões dele E joguei aqui, ó Pro fliperama Eu vou mostrar ali pra vocês Como que funciona É essa a modificação A gente colocou a alça Pro negócio ficar portátil Agora além de fliperama Toca uma musiquinha legal Vou mostrar ali pra vocês Como que funciona Acho que é mais interessante Do que eu explicando tudo aqui E galera, já ligamos aqui Você pode ver que tem um botãozinho de liga Vou mostrar pra vocês as funções dele aqui Primeiro Aqui é o start, o reset Botões de luta, chute, soco Então se for de navinha, tiro e tal E aqui o botão de retornar à tela anterior Ele sempre retorna à tela anterior Aqui tem o botão de start Aqui ele é a economiza energia Ele desliga sozinha a tela se não mexer E aqui tem os botões de volume, né? Esses botões como eles são assim pouco usados Aí eu coloquei eles na frontal aqui E com um detalhe diferente, ó Esses aqui são tipo botão de arcade mesmo E esses aqui são botãozinhos menores Aqui galera, o layout dele Ele já vem com as screenshots já programadas aqui, ó E eu vou mostrar pra vocês aqui no cartão de memória Que tem os jogos mais legais E aqui ele tá independente da caixinha Conforme eu falei com vocês Eu vou vir aqui no cartão de memória E aqui a gente tem, ó Tem a parte de... Eu coloquei uns clipzinhos de anime e tal E coloquei também músicas Eu só não vou tocar essas músicas aqui Porque elas têm direitos autorais E dá ruim aqui no vídeo Mas vou mostrar pra vocês a parte de games aqui, ó Principalmente o game que eu mais gosto E tem uma historiezinha pra contar pra vocês Desse game aqui, ó Deixa eu achar... Ó, o Samurai 2 E galera, esse game ele é muito gostoso de jogar, né? Principalmente pra quem jogou lá na época dele e tal Porque aqui na minha cidade tinha um barzinho que tinha essas máquinas de fliperama Principalmente a equipe de casa Se eu não me engano era 50 centavos ou 25 centavos a ficha E eu gastei muita ficha nesse game aqui, galera Gostava de jogar ele demais Esse e o Tekking of Fighters, se eu não me engano 98 e também tinha um 2002 lá A gente jogava demais Esse game aqui, galera Eu sou fanático nesse e no Tekking 97 e o 2002 Só que eu jogava mais um 97 Vou voltar aqui Só uma reviewzinha rápida pra mostrar pra vocês Todos os botões são funcionais, tudo direitinho Então, agora eu vou mostrar pra vocês Eu vou desligar aqui, ó E agora eu vou mostrar pra vocês a caixinha de som, galera Conforme eu falei pra vocês, é tudo independente Eu desliguei aqui e já vou ligar a caixinha de som, ó Posso ligar os dois juntos, mas vai virar uma bagunça sonora aqui, ó Agora a gente vai pegar o celular E nós vamos conectar aqui o Bluetooth dele Então, já conectamos Agora eu vou colocar um no copyright aqui pra vocês ouvirem E galera, é muito alto esse som, viu? E galera, eu vou pegar um no copyright sound aqui Pra mostrar pra vocês a altura desse alto-falante Ele é bem alto mesmo Vou colocar aqui, ó Ó, aqui tá quase desligado, né? Vou aumentar o som aos poucos aqui, ó E galera, é a instrução que eu fiz, né? Eu queria mostrar pra vocês tudo em detalhezinho, direitinho e tal Mas é uma pena que eu perdi toda a filmagem Eu queria mostrar o passo a passo e tal Conforme a gente puxou a fiação Explicar um pouquinho sobre a placa, como que a gente fez Mas infelizmente eu perdi tudo isso E galera, vai ficando o vídeo por aqui Eu queria mostrar pra vocês, né? Todo o processo de construção É uma pena a gente ter perdido Fui mexendo a câmera ali Aqui eu já tô gravando o celular Que a câmera carbo-bateria Mas é isso aí, galera Vou explicar pra vocês, ó Fliperama adaptado com aquela caixinha Bluetooth E eu, galera, aprendi a mexer nisso aqui por volta de 2006 Porque aqui perto de casa tinha um barzinho Que tinha duas máquinas Com Samurai 2 e uma multi-arcade Que se eu não me engano Ela tinha o Tekking 97, 98 e o 2002 E a gente jogava muito E o dono do bar resolveu vender a máquina Quando meu colega comprou, galera Se eu não me engano, pagou 350 Só que era aquela grandona do Samurai 2 Chegou na casa dele Ela tava com a parte de madeira bem estourada mesmo E três botões estavam muito ruins Então meu colega falou Vamos tentar arrumar aqui Eu nem sabia o que era ferro de solda A gente emendou os fiozinhos com fita isolante E por incrível que pareça, funcionou e tal Hoje acho que ele vendeu a máquina até pra outra cidade Aí o cara deu uma arrumada nela Envelopou, tirou o podre da madeira E acho que tá funcionando até hoje Mas é uma história bem antiga E como que eu fui conhecer e mexer com fliperão Acho que foi lá em 2005, 2006 Eu comecei a pegar gosto por essas coisas mais antigas E conforme eu falei com vocês hoje As que vendem hoje, principalmente assim Até no Mercado Livre ou lá no AliExpress Toda parte de fio dela é tudo plug and play, galera Não tem nessa parte de solda, não Se você for comprar, você só vai ligar os chicotezinhos E é bem mais simples Essa aqui é mais, digamos que, raiz, né Hoje em dia ela é bem mais simplesinha e fácil Porque a intenção é você jogar e não ficar montando Então tá aí o que a gente fez uma pena Eu ter perdido toda a gravação Fiquem com Deus Até mais e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!